Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos continuar aqui as missões do modo história, mano Tá incrível, hein galera? Se você tá curtindo o jogo aí, já deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? E tá pedindo aqui pra gente ir nos produtos químicos, né? Uma central aqui Eu até fui lá, né mano, no vídeo anterior Nada... Epa, pega Que barulho é esse? Da hora, mano Cara, você tá curtindo, galera? Deixe nos comentários aí, tá? Se você tá jogando bastante aí, como que você tá evoluindo no jogo, beleza? Vamos clicar aqui, cadê? Eu já deixei marcado aqui, tá? Cliquei aqui e já demarcou Agora a gente vai clicar no mapa, ó, colinas e aqui, ó, produtos químicos Vamos colocar aqui em ir, né? Rastrear, muito legal mesmo Tô curtindo pra caramba, hein galera? Esse jogo aqui, na descrição Vai ter a playlist aí, completa do jogo pra você, beleza mano? Vamos lá E prontinho, chegamos aqui, tá velho? Cadê? Ó, vai ter um monte de zumbi ali, né galera? Vamos clicar aqui, dá pra gente jogar sozinho E criar um time, certo? Ó, eu vou colocar aqui no modo normal É, não liberou os outros ainda, né? É, colocar aqui, a gente coloca pra buscar um time aleatoriamente, né? Você pode tá criando um time aqui também, né? Criando equipe e tudo mais Pode convidar um amigo seu aí, né galera? É, vamos colocar aqui em desafio Ó, desafio sozinho, né velho? Eita, feio, ó Entrada da fortaleza, hein? Beleza! Ó, zumbi da daqui, ó, já começa já na ação, tá? Monstro, tá, cara? Faz a eliminação desse daqui, ó Aê, coisa boa Mano, esse jogão aqui tá insano, tá? Ó, eita, feio que tá tirando ali, ó Já era? Eu tava evoluindo, fazendo os baús ali, mano. Eu vou gravar bastante coisa aqui do jogo, tá, galera? Que tá bem legal, ó. Já tem o negócio ali, vamos lá. Ó, tem o... Eita, pica, toma. Pera. Certo? Ah, caixa ali, tá, galera? Vamos pegar a caixa? É... Eu tava fazendo esse comecinho de missão. Vamos ver se vai vir recompensa aqui ainda, né? Tem um monte de coisas novas aqui, né, velho? Eita, pica, tá vendo, ó? Couro, vamos recolher tudo isso daqui. Zumbis, beleza? Tem uma nova área aqui agora pra gente, tá, cara? Vamos dar uma olhadinha nessa pica aqui, ó. Ó lá. Tá chegando ali, tá, cara? Olha o tanto. Eles tão pulando, mano. Carambola, velho. Vou explodir estrangeiro. Olha isso aqui, ó. Eita, pica, mano. Da hora, da hora, da hora, da hora. Na moral, da hora. Tá? Olha eles pegando fogo ali, ó. Beleza, galera? Show, show, show. Muito bom. Isso aqui... Olha, tá vindo mais, hein, mano? Pera aí. Eita, eles tão ficando bravos. Deixa eu ver se taca esse aqui, ó. Aí. Ah, não tem, não tem. Vai, taca. Beleza. Será que acertei? Acho que não, hein, galera? Ó, espera eles virem pra cá, ó. Eita, pega. Explodiu. Foi do meu lado aqui essa pega, doidera. Não pode deixar ele chegar próximo aqui. Qualquer fita. Tem um monte, galera. Eita, nois. Olha um monte de zumbi, velho. Matar todo mundo. Caraca, doidera. Beleza? Por isso que tem que vir com equipe aqui, né, galera? Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Tá tendo aqui a metranca pra você, meu filho. Beleza, galera? Ó, beleza. Falta só mais um, só mais um. Sucesso. Rápido, né? Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Beleza? Deixa eu colocar aqui pra correr o personagem. Dá pra gente pular por ali? Vamos por aqui, né? Vamos ver se é o que eu fiz desse trem aqui, mano. Tem um monte de mapa isso aqui, tá, velho? Pra você que curte aí, é, é, mais é modo, é PvE, né, que fala. Que dá pra você jogar com os amigos aí, né? Enfrentando os zumbis, né, galera? Eu acho que é tipo... É bem pouquinho aí o PvP, né, mano? Mandar um... Ó o Rico aí, tá jogando também, né, galera? Tá jogando aí, beleza? Ó, a gente tem que vir pra cá. Deixa eu ver se por aqui fica mais fácil, tá? Ó, tem um monte de zumbi aqui do lado, né, galera? Eita, pega, ó. Falei, ó. Tem zumbi ali dentro, aquele não viu a gente. Tá como que pula. Ó, tem um aqui. Eu acho que tem um do meu lado aqui, será? Falei? Ó. Ah, tu apareceu. Olha, mano. Caraca, tu é mesmo. Pera aí. Ô, 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 ô. Certo, vamos dar uma olhadinha aqui na caixa. Aí abre. Casquilho, tornilho... Mano, isso aqui eu tava comprando na loja, tá, velho? Sucesso. Vamos, vamos voltar. Acho que vai ter que quebrar isso aqui, hein. Eita, toma. Pou. Caraca, deixa eu tentar correr aqui, mano. Ele não explodiu não, mano. Tá, vamos continuar. Eu vou passar direto por esses zumbis aqui, ó. Vamos ver se dá pra evitar eles aqui, tá? Olha lá. Caraca, nem sei se é por aqui que a gente tem que ir mesmo, tá? Ah, moleque. Deu certo. Perfeito, tá? Nem precisou fazer a terminação dos zumbis ali, ó. Olha lá, olha lá. Eu vi pelo outro lado, mano. Tá vivo. Morreu. Jane. Nós temos todos os zumbis. Nós precisamos trocar agora. Não, não, eles estão... Morreu, não. Opa! Roman! Roman! É o Roman! Roman! Está a caminho, tá? Resista mais um pouco aí, ó. E todos, que agora o Darkzira tá na área. Carambolas, galera. Tanto zumbi que já tem do meu lado aqui, mano. Para disso. Eles são fortes, tá? Tá, deixa eu passar pra cá, ó. Beleza? Galera que tá chegando aí, ó. Tamo junto, hein. Ó, ó. Pera aí que eu posso tá explodindo tudo ali. Deixa eu... Ver como é que tá a situação aqui, tá? Agora, cadê? Tem mais zumbis vindo. Não, vamos pegar o baú ali, certo? Vamos lá. Eles tiraram bastante vida até, né, mano? Vocês viram, cara? Que doideira. Ó, tem mais aqui. Opa, não, não. Despeche, 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 despeche. Para proteger aqui, doideira. Eu tô sozinho. Pera aí, deixa eu colocar o kit aqui, tá? Pau! E, rapaz, ele tá vindo ainda, mano? Ó, 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 ó. Pera aí que eu tô aqui na... Pode, pode parar que aqui tá na proteção, tá ligado? Deixa eu tacar mais um negócio desse aqui, ó. Aí, beleza. Explodir ali, sucesso, tá? A minha última alternativa é esses que estão aqui, né, galera? Olha, mano. Tem muito, tem muito vindo. Nossa, velho, agora ferrou. Nossa, mano, o cara tá correndo aqui. Pera, 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 pera. Pera, pera. Toma, 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 toma. Ah! Da hora, galera. Esses aqui, eles são lentos, são lentos. Eu preciso carregar, mano. Tá? Eu preciso carregar, mano. Aí Minha munição tá acabando Vamos lá, vamos lá Eita, mas tá vindo o boss, galera Tá vindo o boss, tá vindo o boss Tá vindo o boss Socorro, socorro, socorro Pera aí Não, não, não Toma aqui, ó Eita, pega Deixa eu colocar a munição aqui, ó Pera aí Aí, perfeito Agora corre, mano Deixa eu ver se ele tá vindo Onde que ele tá vindo Ele veio aqui por baixo Eu também tenho aqui, ó Bonitinho, manso Será que eu acertei ele? Ixi, eu não acertei não Caraca, que legal, mano Mano Eita, velho, é o Corruptor Ele tá vindo, mãe Pera que agora eu vou bater de frente Venha Ah, mano Da hora, velho Olha isso, mano Metendo um bala em todo mundo Tudo Vamos lá Cadê, cadê? Ajuda Pode morrer aqui Não Vamos ver se tá tudo normal a câmera aqui, né, galera Acho que tá tudo normal Tá tudo gravando aí Tá, tá tudo aqui Beleza? Então deixa o likezão aí, mano Tá, chegamos Acabou? Acabou Vamos lá ver o que acontece agora Aê, fechou, tá, galera O evento realizado com sucesso E agora vamos falar com o Kane, tá? A gente pegou aqui o helicóptero Voltamos, né, ó Ah, mano Da hora Curti, hein Curti pra caramba Vamos lá pegar esse caminho ali Deixa ele em modo automático, mano É... Fica um pouquinho difícil aqui, às vezes Pode ver que a minha câmera Que eu tô jogando no emulador aqui, mano E... E às vezes esse mouse aqui Ele meio que ele trava, né, galera Mas é do jogo mesmo, tá? Eu prefiro jogar no emulador de PC Quer dizer, na versão de PC Mas pra eu poder estar jogando junto com a galera Tem que jogar no celular, né, mano? Então é por isso que eu tô aqui Ha, ha Criou outra conta, né? Se desse pra jogar junto Mas também seria um pouco de desvantagem, né? Jogar pra quem tá jogando na versão de PC A versão de PC é muito mais otimizada, na moral Bem louco Eu espero que você possa trazer ele de volta Com certeza e somente Vamos ver se eles liberam, né Um servidor pra jogar junto E, né, galera Ó lá, ó Então Vamos falar com o Harry, tá? A missão aqui foi realizada com sucesso Vamos ver se eu crio um clã também, tá? Só que tem um level do personagem ali Pra poder estar criando o clã Tá, Bullets A rua da cidade da Cidade não está segura Mas eu sei uma melhor rua Certo Vamos lá então, tá? Vamos pra... Cadê? Tá, tá, tá O carro aqui, Catra Ó, eita, carro Monstro, hein, velho? Ó como é que nós está, moleque Vamos lá Chegamos em outro local aqui, ó É uma área berrada, hein Certo? Vamos falar aqui com ele Salve, mano Boa sorte Esse aqui tem pra me dizer Tá, vamos lá Vamos lá, vamos fazer a missão aqui, né, Catra? Olha que legal Nossa, eu nem, eu nem vi o que ele falou Boa sorte Boa sorte Vamos lá Vamos lá Vamos seguir adiante aqui, Catra Isso é por aqui mesmo, não Peraí, comunique Tá, tenha contato Cara, tá vendo? Não prestei atenção Cadê? Eu acho que pra cá não tem nada Deixa eu clicar aqui Missão principal É... Tá, faça contato Deixa eu ver aqui como é que faz Tá, Catra? Aqui, ó O radinho Nossa, não É que eu tô olhando pro mapa ali Nem vi o rádio do lado aqui Eita, pega Socorro Sai Pá Rapaz, você viu Tem outra aqui Eita, pega Tá, vamos embora Vamos embora Os palhaços doidos ali, mano Isso não pode travar, tá, velho Tem uma mão que travou Aqui o jogo fechou Ó, tem um negócio que explode ali não, né Quem és tu? Já era Te descobriram O que que tem? Nós matem, né, velho Não, galera Tô nem aí que ele tá me vendo É pra ver mesmo Peraí, peraí, peraí Toma VRAW Será que acertei? Mano, nunca acerta essa bomba Aê, garoto Nunca acerta essa pega dele Aê, já era Ó a bomba ali, ó Caraca, mano Os caras são até que fortinhos, né Aê, já era Eita, a bomba ali Ó lá, a bomba lá Ai, caramba A mira saiu na hora Cês viram? Já era Eita Pega Bolete bom de bala Né, velho Que bom de bala Pera Palma, palma Deixa eu comer um breguinets aqui Certo É, mano Alimentaçãozinha marota E vamos lá Continuando agora Tá, cara Eita Pega Aí, já era Essa mira Essa mira é legal, tá Correndo Vem aqui Eu tô aqui, ó Eita Pega Caraca Doideira Ele tacando a granada Toma Beleza Eu acho que tem alguém atrás de mim Mas não vou dar muita atenção, não Tocará Tem um ponto ali Deixa eu tentar passar por aqui Ah, não É um hidrante ali, velho Hahahaha Hahahaha Acrediço a briga O que agora? O que agora? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu posso pegar a moto Vamo pegar a moto Cadê a motoca? Cadê a motoca? Cadê o atalho da moto? Ah, não dá pra usar a moto, não Tô procurando O da Não, acho que não Não tô vendo o O atalho aqui da motoca, não Beleza, cadê a Tá Caraca Muito louco, tá, velho Encontramos aqui Aí, vamo abrir Beleza Deixa eu ver se tá tudo ok Aqui a gravação Pera aí Aí, tá tudo ok, né, mano Tem que ficar olhando essa câmera aqui, mano Que toda Ela tá falhando, né Eita, lá é Toma Logo na fuça Toma Mas, rapaz Acho que você é forte demais Só que não, né Eita, nós Caraca, mano O mapa é muito bonito, tá Cara, esse jogo aqui É Eu julgo dizer que ele tem bastante Futuro aí, tá Né Aí, se ele ver a tradução, então Olha aí Vamo Vamo pro próximo Cadê Ó lá, ó lá, ó lá Corre, corre, corre Tem um negocinho ali apitando Aí, beleza Amplificador Sucesso Qual que é a próxima ali Pegamos tudo Qual que é a próxima missão Vamo sair dessa Pega Doideira Vai ter nenhum boss aqui Não, mano Caraca, mano Poxa vida Vai ter nenhum boss aqui Não foi a mais Nossa, mano Deixa eu ver se eu consigo Mirar isso aqui Lá Tá Aí, ó Vou colocar esse aqui Aqui Não explodiu não Cadê o boss? Eita Pegou ele aqui Caraca, mano Sinistro O maluco, velho Olha isso Cadê o 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 Cadê Calma Cadê Cadê Ilene Taland Tudo Tudo Quase ao Back É Não Se At Nome Tudo Por official I Ah, eu não tenho um atalho aqui Pra carregar a arma, mano Tá? Eu tenho que colocar um atalho aqui Pra recarregar a arma, mano Uma das coisas principais, né? Recarregar a arma, mano Olha lá, olha lá Eu acho que vai ter mais zumbis aqui Vai ter o boss aqui, hein Vai ter alguém mais perigoso aqui, hein Olha lá, olha lá Caminhão Tá? Beleza Caraca, que legal, mano Ainda bem que eu comecei a gravar isso aqui Eu ia fazer essas missões aqui É, tipo, sem gravar, só fazer as missões Aí eu vi que tava Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Eita, pega, doido Olha, mano Legal É só vir aqui e libertar Que fácil Salve o Dr. Morgan Tá, não era só isso, né? Tem outro ali Certo? Foi? E agora? Olha lá, olha lá, olha lá Cheguei, né? Eita Eu vou ficar na frente dele Sério? Cadê ele? Cadê o boss? Doido, maluco Tá aqui, galera Olha lá, olha lá Olha Olha o bonitinho, mano Isso aqui, ó Ó Beleza, ó Eita, pega Ele é rápido, galera Caraca, ele é bem rápido Nossa, mano Deixa eu correr daqui Pera aí que tem um aqui atrás de mim, ó Falei? Aí, beleza? E tá pegado Nossa senhora Sai, 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 sai Sai que o bicho tá brabo Pera aí Aí, eu coloquei aqui Será que eu tô acertando ele daqui, ó? Pera aí Ah, moleque Pera aí que tem mais Aqui não, mano Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Certo? Estão tentando derrubar esse lugar? Calma Ó a bonitinha aqui, ó Salve, bonitinha Beleza Esse é isso, tá livre Acabou Detonar, tem que detonar aqui alguma coisa Vamo lá, galera Caraca, que legal, mano Que legal mesmo Pofa, nem sei por onde eu pulei Que doido Nossa Não era por aqui não, acho Acendei a bomba Acendei a bomba É nóis Ó a motoca, ó a motoca Piloto de fuga agora Opa, usa Beleza, beleza Eita, missão principal Motocicleta Opa, que aconteceu? Opa, opa, opa Opa, opa, opa Sem pênis, sem pânico Dá pra eu pegar a moto? Ah, não dá pra eu pegar a moto Nossa Socorre, mano Minhas munições estão acabando Tá vendo? Aí, aí, aí Cheguei Oh, garoto Eita, pega Foi Foi Eita, peguei isso Que isso, que isso Socorro De onde eu tô? Sai daí, eu tô no meio do fogo Eita, pega Tá, tem que trocar ideia com ele aqui, ó Certo? Vamo lá Foi? Acho que foi São sódio, né? Olha lá Caraca, que da hora Acho que foi Aê Tang Tang, ó Tang É Tang Beleza, Tang Suca o Tang Apareceu aqui Demorou pra carregar um pouco Vamo falar com o Tang Aqui, ó Oh, ele salvou nós Né, mano Da hora Aê, ó Aê, galera Aê, mano Liberamos a outra habilidade ali, ó Aê, mano Sucesso, tá? É, usa cartão de mendigo pra selecionar diferentes, né? Ah, entendi Tá Beleza Fechou Tá ok? Peraí É, tá no nível 1 Desbloqueei a bussa agora, né, cara? Aceitamento Vamo lá Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó, tá aqui, ó Já tá indicando, né? Beleza? Caraca, bem legal Bem legal mesmo, tá? Aê Vamo ver Caraca, que da hora, mano Esse que é um jogo de celular, né? Bem produzido Só falta legenda Traz legenda aí, né, cara? Aí Oi Apareceu ali, tá? Vamo trocar ideia com eles Por favor Só um pouco de comida Dar Ah Hold on Mento Tá Fingindo Que tal Tá, conseguimos aqui alguma coisa Tá, que tal Use o cartão Me indigar Faz ideia, mano Faz ideia, mano Faz ideia, mano Não, não Vou gravar um vídeo, mano Como me indigar Essa foi demais, velho Vou colocar lá Do carambola Aê, fechou Chegamos O que nós temos aqui Eu vejo que você ainda me lembra, Tang Isso eu faço, Peter Eu trouxe um novo amigo, também Eu estava procurando por você Você sabia disso? Novo face lá Sim, você Vem perto, senhor E deixe-me dar um bom olhar pra você Foi Tá, assim munição Vamos falar com o Peter Cadê, cadê Peter? Aqui, ó Bonitinho, manso Visita E aí, meu brother Oh, as coisas que eu daria para ser jovem de novo Pandit Ok, eu te lembro Não se esqueça Não se esqueça de mostrar A sua vez Perfeito Opa Já liberou mais coisas aqui Tá Vamos clicar aqui agora Tá, ó Ah, tem essas missões É aqui que tem as missões Pra gente poder fazer Tá, que, tá Eu tinha até esquecido Desses baratos aí Que eu tava caçando aqui Tá Então, olha aí, ó A gente tem agora Essas missões aqui Pra poder estar Já tinha, né Eu vou trazer vídeo aqui, ó Tá vendo, ó E mais pra liberar Mano, mas eu acho que o vídeo Já tá muito longo Hein, né Nossa, mano Que da hora Tô curtindo pra caramba Tá, ó É, aceitamento Cidade perdida, né Tá, tem até aqui Cadê? Deixa eu Vim pra cá Agora vamos terminar esse Esse tutorial aqui Tá, que, tá Cadê? E aquelas missões ali Eu deixo pra fazer em um outro vídeo Só separado, mano Eu tava caçando aquilo ali Tá, velho Ah, isso aqui é pra ir É, é, é Olha lá Vamos, vamos, vamos lá Aperta Não foi, não? Certo Chegamos aqui Tá Ah, mas aqui já é outra missão Já, beleza Galera, ó Aqui já vai iniciar Outra missão Já Caraca, que legal, hein Mano Curti pra caramba Isso aqui Você não tem ideia, mano Ó, bacana Galerinha aqui, ó Beleza O cenário também Bem legal Só que o meu PC ali, mano Só tô escutando, mano A... A 28 PC tá só que a maravilha aqui Tá, velho Mano, bem legal Eu vou voltar pra casa E depois a gente continua É, isso aqui Beleza, mano? Se curtiu aí, galera É, gostou Deixa o seu likezão Pra fortalecer E eu continuar trazendo Mais vídeos aqui Desse jogo Porque vocês viram Que tem muita coisa Já tem mais ali Pra eu trazer Tá, caramba Muito bom mesmo Deixa eu sair daqui Tá, vamos voltar aqui Deixa eu mostrar Minha casa aqui Finalizando, né Certo Toda a nossa humilde Residência aqui Né, mano? Muito louco Tem a missão lá Pra gente fazer Eu evoluir a casa aqui Até o level 3, eu acho É, até o level 4, né? Beleza? Agora pro level 5 É rapidinho Eu vou já separar os materiais Tem vídeo no canal aí Ensinando como é que faz Pra evoluir Tá, galera? Ó, a base aqui É, até até aqui Eu tenho que gravar um vídeo Como faz pra plantar também, tá? Ó, então é aqui, né? Como a gente evoluiu de nível Agora também eu consigo tá Passando essas aqui Tá vendo, ó? Beleza? Vou gravar um vídeo separado Mas é aqui Que a gente precisa tá Limpando, né? A casa ali Eu tava fazendo uns cômodos lá em cima Coloquei mais uns armários aí Mas é que tá lá Tô tudo junto, hein, mano? Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí, beleza? Grande abraço E... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto